O que é isso? Aqui é o meu rosto. Aqui é o meu rosto. O meu rosto está aqui. E é um prédio, uma hotel, uma coisa qualquer. Aqui é assim. E aqui é assim. A última vez. É vacinado. O Gustavo fez. O Gustavo fez. O Gustavo fez. E logo. A Ta-Lauri. E aí. E aí. Mas já peguei no strato. Vamos ver? É aqui. O Gustavo fez. Já tem muita preocupação. E aí uma viajou. Estão a ver? Estão a ver? Já lhe disse aqui que é a Corruta, que é a Grays Estão a ver a minha maneira? Obrigado a todos que assistiram a este meu vídeo E descobri não por alguma coisa Foi para me mostrar como é que é o sítio de Nazaré E vou sair agora no dezembro Vou da Fondo Sou o cliente do meu filho Ontem disse Mas quando eu vou da Fondo Vamos ver os beijos Porque gostamos que estava da Fondo Pode ser que sim Pode ser que sim Não é que não é que sim Porque eu quero Obrigado Boa tarde, bom dia Boa noite Conforme a ordem que você esteja a ver este vídeo E o país Tudo bom para vocês Vamos lá ver quem vota É a vantosa Vamos lá ver Vamos ver quem vota Está ao lado Já foi Já foi Obrigado por ter este meu vídeo E tudo bom Obrigado, boa tarde Obrigado